Bem meus amores, dia 10 aconteceu o festejo, na verdade a comemoração do aniversário da nossa querida mãe cigana na croa da mãe de Santo Gleice aqui da casa Santa Bárbara, e veja só como foi a chegada da mãe cigana, e veja como que estava a decoração desse lindo aniversário que todo ano já é tradição aqui, os filhos de Santa Bárbara, da casa Santa Bárbara, cantar e desejar feliz aniversário para essa encantada de luz, essa encantada de força, essa encantada de fé, veja só como é que foi lindo vai ficar em duas partes, tá bom, porque o vídeo é muito grande, então é isso, grande beijo e a gente se encontra até qualquer hora por aí E 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 aí Música Legenda Por Sônia Ruberti Não podemos pôr-te para se rodar Não podemos pôr-te para que se rodasse Tem que não desmrega-meu Não podemos pôr-te para se rodar Quando aconteceu, a gente rever também Quando chegou, que a gente viu E quem não pega vão O que é o Senhor? Tchau, tchau.